Música Mais um movimento de forró Partindo do passo da aula de oi Eu estou fazendo aqui o alunço Abriu, foi para o lado Abriu, foi para o lado Abriu, foi para o lado A gente vai fazer Dois passos para cá E voltar Então de novo Abriu, foi para o lado Abriu, foi para o lado Abriu, foi para o lado Parou Agora, o importante é que a gente não abri A gente já vai balançar para o outro lado E como? Eu abraço a madama E eu faço esse pêndulo Já levando Só que mais eu vou fazer ainda Por quê? Porque são dois passos Um, dois, três Chegando do lado do outro lado Para que eu preciso fazer isso? Para poder sacar a madama Quando eu chegar do outro lado E aí eu volto E fiz a base Então de novo Fez a abertura Para o lado A abertura Para o outro A abertura Para o lado E um, dois Saca E volta Ainda não vai afastar com aquele espaço A gente vai demorar umas duas horas Para fazer tudo Na sequência que eles fazem Então fez Para o lado Para o outro Para o lado Vai sacar O outro E acabou Ok? Ok? Olá, Bruno Rose aqui De dança A gente vai começar a aula A última aula Na verdade O que o André está aprendendo É de samba Então o primeiro movimento A gente vai ver Um movimento de manteiga O último movimento é esse Para exatando O outro Para exatando A gente separa Um giro De lado De outro De um lado De outro E daqui No outro O vídeo A gente sai Então é essa É o que eles fazem A gente sai Da base A gente sai A dana de novo Vai levanta Fez Um lado Outro Um lado Outro Trouxe E vou Passo a passo Trouxe a dana Fiz o esquerdo E para trás A gente entraria Com o gancho Ou seja A direita Regularia A gente puxaria A dana Para o lado Ao invés de puxar A dana Para o lado A gente faz Como se começasse Um giro E ao começar Um giro Junto Então eu vou Vizar A dana E virar com ela Só que eu vou Saí Do lado E deixa O braço Da dana Esquerda Sobe O braço Direito Do cavaleiro Mantém Preferencialmente A palma Da mão Para as costas Da dana Porque vai ser Mais confortável E aqui A gente alterna De um lado A gente leva A dana Para o outro Mantendo A palma Da mão Nas costas Dela E passa Para o outro Lado A dana Normalmente Mantém Contato E solto O cavaleiro Tando de um lado Conto do outro Mesma coisa Com o cavaleiro Na hora De sair Eu olho A minha dana Entre o nosso Dentro dela Abraço E entro Na base E solto Estamos de novo Feito a base Vai fazer Que eu saí Do lado Desse lado Trai na dana Do lado Pro o outro Do lado Trai E andro Voltando Ok Ok Mais um movimento Ainda subindo Ainda subindo Do tardio Da anjo Fez a base Aqui a gente já vai sair direto A gente não vai fazer A com a mesa Para perder No bagunça Ou passada Mas é logo Depois Tá Qual que é a ideia Fez a preparação Fez a preparação Faz um giro Entra na base aberta Faz mais um giro E daqui Fez esse giro Traz a dana Para você Como é que eu trai a dana Para você? Trai uma dana Pega a mão E leva Para o outro lado E aí Faz uma preparação Do ponto Que entra No giro A garganta Fez a ventura Fez a base aberta Fez a preparação Trouxe a dana A dana chegou Para o lado Do lado De novo Preparação De novo E fez O giro Mais uma vez Abertura A garganta A garganta Fez a preparação Girou a dana Deu a dana Para ela Traz a do outro lado Fez Então pode Preparação E a tana Ok